Atenção! Tomou o segundo lugar, Tiara Tanner ficou em terceiro, lá pelo lado de fora, Ritz da Guarabara busca com Deadshot o quarto lugar, juntamente com um Colosso, contornam a última Corviendram pela real final, Orvalho é o ponteiro, Fumanico corre no segundo lugar, enquanto Tiara Tanner por fora vai no terceiro lugar, um Colosso começa a ganhar terreno e já toma o terceiro lugar, cruzaram a seta dos 250, Orvalho na ponta, vai tirando mais, tira 3, 4 e 5, enquanto isso, um Colosso pegou a carreira e tomou a segunda, vão passando pelo painel, Orvalho na ponta, um Colosso em segundo, um Fumanico e Tiara Tanner depois cruzam a faixa final.